A mãe da adolescente de 16 anos contou pra gente que a filha disse que ia dormir, sabe onde? Na casa de uma amiga. Não contou que ia pra uma festa. Aí o desfecho, infelizmente, foi esse aí. A gente vai ouvir agora o áudio que essa mãe mandou pra gente. Ela ia dormir na casa de uma amiga dela, né, que foi essa informação que ela passou pra gente. E de lá as amigas todas resolveram ir pra esse show e foram pra essa casa de show. Eu não tinha conhecimento que a minha filha estava indo pra essa casa de show, né, e só soube de manhã quando tinha acontecido o ocorrido. Um monte de criança, tudo adolescente que estava nessa festa, tudo na face de 13, 14, 15, 16 anos, entendeu? E graças a Deus o pior não aconteceu com a minha filha. Hoje a minha filha está estável, mas está na UTI, mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Amiga, amigo, vem cá, vamos voltar um pouquinho ao tempo? Porque por mais que a gente oriente, fale com os nossos filhos, a gente sabe que isso é muito comum. Você já foi adolescente um dia, não é verdade? Eles saem escondidos, mentem sobre onde estão, né, onde que eles estão indo, com quem. E olha aí, imagina só, você recebeu um telefonema e sua filha estava num lugar que você nem sabia e o que aconteceu. Sua filha foi baleada, imagina, hein? Olha aí o que pode acontecer. Então vamos bater um papo sobre esse assunto e levar essa consciência para os nossos adolescentes. Participa com a gente. Aqui eu recebo a psicóloga Letícia Santana. Obrigada, Letícia, pela sua participação. E a Libra Barros, que é mãe de três filhos. Uma notícia como essa te deixa com o coração apertado quando seus filhos pedem para sair, Libra? Muito. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Boa tarde, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Nós somos os educadores, né? Então, eu sempre falo que educar um indivíduo é muito difícil. Não é fácil ser pai e mãe. Então, quando eu vejo uma notícia dessa, é de apertar o coração. E assim, para mim, né, que já tenho filhos adultos, né, meu filho tem 25 anos, o mais velho, nunca me deu esse tipo de trabalho. E a gente também sempre orientou desde pequeno. O diálogo lá em casa é muito, muito forte. No domingo, a gente sempre senta junto, a gente sempre conversa. Eu e meu esposo contamos coisas da nossa vida perto deles, entendeu? Então, assim, tudo que eles querem perguntar, eles perguntam. Tem coisas que eles contam para mim, tem coisas que eles preferem contar para o pai. Mas uma coisa que a gente sempre deixou bem clara, a mentira é inadmissível. Mesmo que seja uma coisa que você sabe que a gente não gosta, mas conta. É melhor a verdade do que uma mentira com trágicas consequências. Olha só, você disse que a mentira é sempre inadmissível na sua casa, mas mesmo assim, a gente vê casos de adolescentes escondendo as coisas dos pais, seja desde o boletim da escola, o que aconteceu, até mesmo um caso, né, de sair escondido, de querer se divertir, algo que a gente sabe que na adolescência isso acaba sendo muito comum. Por que, Letícia? O que que explica essa atitude dos adolescentes? Boa tarde. Boa tarde a todos. Não dá para a gente associar a esse comportamento da mentira à adolescência, mas eu concordo, eu acho que todo mundo já passou por isso. É uma fase em que esse comportamento, ele é muito intensificado. E se a gente parte do pressuposto que a adolescência é marcada por uma fase de muita impulsividade, de muita inconstância emocional, uma necessidade de reafirmação do grupo, qualquer fala de recusa ou qualquer ambiente ou movimento que possa trazer um constrangimento, nessa fase a mentira acaba sendo uma primeira opção. Para não ter que enfrentar a fúria dos pais, o constrangimento em relação aos amigos, enfim, acaba sendo uma estratégia, muito aspas, de enfrentamento para ter que lidar com algo que é difícil para ele naquele momento ou para ter que lidar com um não, quando naquele momento ele quer um sim. Então a gente percebe, sim, um aumento da intensidade da mentira nessa fase da adolescência. Mas é importante frisar o que a Libna traz em relação a esse momento que é difícil, é um momento muito delicado no que se refere à criação de filhos, mas o diálogo, ele precisa estar sempre presente. Até para que a gente consiga minimizar o comportamento da mentira e caso haja, que também haja um diálogo sobre o porquê dessa mentira. Agora, como conquistar essa verdade dos nossos filhos? Porque o mundo que eles vivem nessa fase da adolescência é algo que eles não deixam a gente entrar muito facilmente. Vamos falar a verdade? Eles não abrem tudo, tudo, tudo para a gente. Mas como conquistar essa verdade, Letícia? Essa palavra que você colocou é muito importante, é uma conquista, Roberta, que antecede a adolescência. Às vezes a gente parte do pressuposto de que quando o meu filho for adolescente a gente vai começar a ter diálogos difíceis, diálogos mais complexos. Não, esse diálogo e essa conquista precisa ser antecedido. Então é uma construção, uma construção de rotina, uma construção de laços mais íntimos, é uma construção do conhecer esse filho, qual a peculiaridade dele. Porque todas as vezes que a gente fala de diálogo com o filho, muitas vezes eu ouço que os pais entendem que é algo muito unilateral. Então eu falo porque eu sei, eu sei a regra, eu já vivi e você tem que obedecer. Mas isso não é diálogo. Um diálogo eficaz, que gere conexão com os nossos filhos, é um diálogo que precisa ser atravessado pela escuta. O adolescente não é todo igual, todos os filhos não são todos iguais. Não é porque aconteceu com fulano que vai acontecer com o meu. Então eu preciso conhecer o meu filho, o padrão de funcionamento dele, o que ele pensa, para a partir daí ir ajudando ele a trilhar um caminho. Agora, Libna, você, vou voltar um pouquinho também aqui na sua fase da adolescência. Você tem esse comportamento de conversar, de diálogo com os seus filhos, porque você já passou por isso, né? Você sabe muito bem dos perigos que você pode enfrentar num momento, na hora errada, no lugar errado, né? Sim. Sim. Eu fui uma adolescente muito rebelde, os meus filhos sabem disso. E eu nunca escondi deles isso. É o que a doutora falou. Desde muito cedo a gente tem um diálogo com eles. Bem aberto mesmo, porque aconteceu muita coisa ruim comigo. Mesmo eu sendo menina, ele sendo menino, então pode ser consequências diferentes, mas existe uma consequência. E eu sempre deixei bem claro que a consequência da desobediência é forte, igual aconteceu comigo. Então eu sempre deixei bem claro todas as coisas que eu fiz, as rebeldias que aconteceram na minha vida, e o que aconteceu por essas mentiras, por essa rebeldia, por essa desobediência, entendeu? Então, assim, eu sempre deixei bem claro, e eles bem claro que queriam uma vida diferente da minha. Diferente da minha, meu esposo também já passou por muita coisa. Então, é o que ela falou, é desde antes da adolescência. Eu tinha muito. Roberta, eu tinha muita preocupação com os meus filhos quando eles estivessem adolescentes. Desde que eles nasceram. Eu tinha muita preocupação, porque eu fui uma adolescente. Pelo que você viveu. Exatamente. Eu fui uma adolescente muito problemática. Então, eu sempre tive, eu sempre conversei muito para que eles não passassem. Eu sei que há um turbilhão de coisas na cabeça do adolescente que existe. Então, eu sempre fui preparando para quando chegasse esse momento, eles estivessem preparados para ouvir e eu estivesse preparada para entender. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil. É uma energia que você gasta, mas você está gastando energia com o seu filho. É o futuro. É uma pessoa que você está colocando na sociedade. Então, essa energia, ela é necessária. Você gasta. Eu já fiquei assim, já aconteceu problemas comigo, meu filho mais velho, que eu fiquei o dia todo deitada. Eu não conseguia levantar para conversar com ele. Porque era um assunto tão grave para mim, que quando eu acordava e eu falava, eu tenho que conversar com ele, me dava aquele cansaço. A vontade que eu tinha, eu falava assim, não vou conversar lá não, vou deixar esse menino quebrar a cara, eu vou deixar... Mas aí vem aquela coisa, não, eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Ele acabou de fazer 18 anos, então eu preciso. Levantei, era 4 horas da tarde, e sentei ele e falei, meu filho, é isso, isso, isso e isso. Porque eles vão enfrentar, eles vão dizer que você nunca fica do lado deles. Ah, você nunca fica do lado deles, você nunca me apoia. Porque ele não... Ele sempre diz não. Exatamente, nada que eu faço para você é certo, tudo que eu faço para você é errado. E você precisa ouvir aquilo ali e explicar para ele porquê do não, porquê que é isso. É porque tudo, tudo você tem que explicar, tudo tem um porquê e é porquê, é por causa disso, disso, é nos mínimos... Não é não, eu não quero, você não vai fazer, porque não pode. Por que não pode? Por que não posso? Por que não... Você entende? Por que você não quer? É, é explicar nos mínimos, e isso, gente, é cansativo, é uma energia, mas é uma energia que lá na... Hoje eu colho frutos daquela energia, que quando você vê o seu filho indo para o serviço, voltando, tendo uma noiva, pensando em montar uma casa, sabe? Você olha e fala, eu choro, eu choro, você fala, valeu a pena, todas as noites, todas as conversas, todas as lágrimas, vale a pena, mas é um desgaste, você tem que olhar tudo. Tu até ir atrás, o menino já foi, mãe, eu estou em tal lugar. Eu falei, mas se eu vou lá, ver se ele está lá mesmo. Não é uma falta de confiança, ele é um adolescente, eu sou a mãe, eu preciso ter certeza. Ah, você não confia em mim? Eu confio. Eu não confio na sua vida. Uma vez eu estava na voada, esbarrei com meu pai e minha mãe lá, e sabia onde eu estava. Quando eu ia para lá, estou eu dançando, cadê? Olha aqui, meu pai e minha mãe. Pode curtir, filha, a gente também está aqui curtindo de boa. Já fui atrás, mãe, você não confia, eu confio. Eu não confio nas pessoas, sabe? Ah, não, meu filho, ele está ali mesmo. Aí eu falei, ele já, está ali mesmo. Sabe, ligar onde você está, está com quem? Sabe, é uma preocupação que a gente precisa ter, é um indivíduo. Olha só, a gente tem aqui no Facebook alguns comentários, a Clara Campos fala, mentiu, desobediência gera consequências muito simples, né? Está aqui falando que, infelizmente, a desobediência gera essas consequências. Também tem o comentário da Tereza Loureiro, os pais estão muito condescentes hoje em dia. Se meu filho dizia que ia dormir na casa de amigos, eu entrava em contato com os pais dos amigos, levava e buscava na casa do amigo. A gente vê, né, Letícia, uma mudança um pouco também de comportamento dos pais, antigamente para os pais de hoje, mas acho que a gente tem que manter essa essência. Agora, o que a Líbina falou? Ah, eu ia atrás, passava ali, dava um jeito de saber se ele estava ali realmente ou não. Os pais devem ter essa atitude, se necessário? Assim, é difícil a gente trazer uma regra, né, porque cada caso é um caso. Mas eu concordo com você nesse momento que a gente tem vivido de, muitas vezes, os limites extremos. Então, ou é um autoritarismo, ou não pelo não, ou é uma negligência. Então, ele que se vira, ele já sabe, ele que faça e que pague pelas consequências. Então, a gente precisa achar esse lugar aqui, esse lugar de uma paternidade, uma maternidade comprometida, positiva, acolhedora. Agora, em relação a ir olhar, buscar, ou ver se é aquilo mesmo, ligar para os pais, isso também fala de um zelo, né? Porque a gente está falando de uma faixa etária, que é a adolescência, que é uma faixa etária que não tem muito limite de perigo. Isso é realmente característico da faixa etária. Eles têm um comportamento, que na psicologia a gente chama de pensamento mágico, de que nada vai acontecer comigo. Isso explica um pouco, assim, o aumento de incidência de gravidez na adolescência. Então, eu posso ter relação sexual porque eu não vou ficar grávida. Eu posso estar na porta de uma boato de madrugada porque nada vai acontecer comigo. Então, isso é uma característica muito forte da adolescência, que é esse pensamento mágico de que eu estou blindada do mal do mundo. E que é, sim, o papel do pai trazer essa intervenção, esse cuidado. Eu vou te buscar, deixa eu ligar para o pai, deixa eu ligar para a mãe. Está dentro dessa responsabilidade do cuidar, né? Quando a Libra traz a experiência dela, ela foi intencional no cuidado. Então, eu quero ser essa mãe presente no desenvolvimento e na construção do adulto, que eu quero que meu filho se torne. Então, dentro desse lugar, eu vou ali tentar reduzir os danos. Eu não tenho controle absoluto, como acontece com essa mãe, que achou que a filha realmente estava na casa das amigas. E aconteceu aí o que aconteceu. Então, mesmo que a gente tente cercar de todos os lados, pode ser que aconteça. Mas é bem-vindo, nessa fase da adolescência, uma presença efetiva também de cuidado, principalmente por causa desse comportamento irresponsável. Olha só o comentário aqui, que é interessante, da Maricilda Borges. Ela diz, minha filha sabe quando os filhos dela estão falando mentira. É incrível como ela sabe, ela aperta e eles falam. Aí eu conversei com essa mãe, que a filha dela foi baleada, essa adolescente de 16 anos, e eu perguntei, ela já tinha feito isso em outros momentos? Ela falou assim, não, ela saía para ir para a praia. É possível que os pais consigam perceber quando os filhos estão realmente contando mentira, Letícia? Quer dizer, assim, não existe esse superpoder materno, né? A mãe sabe, né? Às vezes a gente fala assim, mas isso não existe. Você vai conhecendo cada vez mais o seu filho, né? Você vai conhecendo a partir do momento que você se conecta com ele. Se você não se conecta com ele, você não conhece o seu filho. E hoje a gente tem um agravante de que o mundo virtual, as amizades online, elas são muito mais intensas e modelam muito mais o caráter do filho do que os relacionamentos presenciais. Então, às vezes você pensa que o seu filho tem dois, três amigos, ele tem um milhão lá nas redes sociais e é exatamente um milhão que o atravessa e influencia nos seus comportamentos. Se você minimamente não se conecta a esse filho, conversa e sabe o que ele pensa, você não vai saber se ele está falando a verdade ou está mentindo. Então, esse superpoder materno não existe, ele só vem mesmo da convivência. Olha aqui o comentário da Joelma Santos. Eu também procuro sempre ter contato com amiguinhos que meu filho anda e sempre procuro saber com quem é, onde está indo, ligo direto para saber se está vindo. Isso o filho dela tem 17 anos, né? Olha o termo da mãe, amiguinhos, são eternamente crianças, né? Esse é o diálogo da mãe, é desse jeito, a gente se entende. E aqui também tem um comentário aqui da Cristiane, ela diz, Boa tarde, eu também não fui fácil, tá? Os meus filhos sabem disso. Não que eu só era aberta quando chegam para mim e falam... Bom, agora eu já não entendi direito o que ela quis dizer. Mas ela está aqui falando que ela também não foi fácil, ela fala que mentira é pior. Então, tem que contar a verdade. Com isso, tem os pais também que não confiam, né? Que a gente também precisa mudar um pouco dessa chave, né? Quando o adolescente começa a contar a verdade para o pai, e às vezes o pai e a mãe também não estão acreditando na fala do filho. Isso também pode gerar essa desconexão, Letícia? Total, e às vezes não estão preparados para receber essa verdade, tá? O que eu vejo muito é o pai querendo ouvir a verdade que é dele. E aí, se o filho traz uma outra coisa, um outro posicionamento, já gera um bloqueio, já gera discussão, e aí você pode saber que seu filho não vai te contar absolutamente mais nada. Então, é importante, sim, que você ouça, e mesmo que o posicionamento, a forma de ver o mundo seja diferente da sua, ou por N questões, acolher isso, respeitar essa diferença e tentar achar um lugar em comum. E aí, pegando o gancho do filho de 17 anos, né? Até que idade eu devo estar ali monitorando? Isso também é uma construção, porque se você também não vai delegando uma autonomia para o filho, né? Ou fica infantilizando, ou prolongando demais essa adolescência, isso também pode interferir no desenvolvimento dele e fazer com que ele se afaste de você. Então, você vai oferecendo o que ele precisa, essa presença, e quando você perceber que ele já tem autonomia, ele já tem um senso de valor, de perigo, de saber cuidar de si, você também precisa se afastar. Então, aí também fica aí um recado para os pais, que também tem esse tempo do afastamento para que esse filho possa ir. Perfeito, muito bem colocado. Agora, Libna, quando os seus filhos, tudo bem que você já tem um de 25, mas vamos voltar então um pouquinho no tempo, quando ele pediu, mãe, posso sair, posso ir para tal baladinha? E agora também, como é que você lida com o de 13, que às vezes quer acompanhar os passos do mais velho? Sempre. Ele acha que ele é adulto, porque ele não tem criança lá em casa, né? Então, ele sempre achou que ele era adulto também. Ele sempre acompanha, ele acompanha mais o de 20, né? Que é o do meio. Então, ele sempre acompanha. Mas, quando ela estava falando, principalmente sobre a internet, meu filho tem 25 anos, então, quando começou essas coisas de internet, ele era adolescente. Então, como eu já tinha um trauma da minha adolescência, o que é que eu fiz? Comprei um computador, internet, e ele ficava o quê? 24 horas na internet. 24 horas. E meu marido falava para mim assim, esse menino só... Falei, graças a Deus que ele está na internet, não está na rua. Só que aí, o que chegou lá na frente, o que aconteceu? O meu filho teve sérios problemas psicológicos, emocionais. E aí, eu percebi que eu ganhei de um lado, mas do outro lado, meu filho estava totalmente desequilibrado. Aí, eu tive que voltar tudo de novo, começar a educar ele novamente, tanto que ele conseguiu o primeiro emprego com 19 anos. Eu monitorei a conta bancária dele por um ano, porque ele não tinha idade, maturidade para nada, para depois, quando eu vi que ele estava conseguindo, aí eu deixei ele ir de vez. Mas eu tive muito problema com ele por causa da internet. Isso mostra a importância do equilíbrio, que quando chega a hora de se socializar, desde a infância, a adolescência, a juventude, a gente tem que ir prestando atenção nesses times e liberando aos poucos essa autonomia. Não é isso? Obrigada, Letícia, pela sua participação. Uma aula para a gente hoje aqui, viu? Livna, obrigada, viu? De nada, meu bem, é um prazer. A sua história é sempre muito enriquecedora, a gente agradece. Eu que agradeço. Um beijo, boa tarde.